O Reino Unido lançou uma campanha para alertar sobre um golpe que tem feito vítimas entre pessoas que buscam namoro e sexo na internet. Aconteceu quando um homem estava sozinho em casa. Uma garota pediu para ser amiga numa rede social. Naquela mesma noite, começaram a trocar mensagens. Não demorou muito, a menina já sugeria ligar as câmeras. Ela tirou a roupa primeiro, ele depois. Foi nessa hora que a webcam desligou. Na tela, apareceu um link. Era um vídeo que capturou as cenas de intimidade dos dois. Em seguida, a mensagem. Eu sou um homem, eu te gravei pelado e hackeei toda a sua lista de contatos. Você só tem uma semana para me mandar o equivalente a dois mil reais. A maioria não faz ideia de quem está do outro lado da tela. Às vezes é um vigarista, uma vigarista. Mas acontece de a conversa nem ser com alguém de carne e osso. Existem programas de computador que simulam uma pessoa na webcam. E quem cai nessa armadilha está em maus lençóis. A moça simpática da tela é comandada por botões. Alguém aperta para ela acenar e ela acena, joga beijinho, faz o diabo. E a vida do outro lado vira um inferno. Um crime conhecido por aqui como sextortion, extorsão sexual. Esse especialista em segurança na internet fala que as pessoas procuram ajuda tremendo de medo, convencidas de que a vida acabou. Ele sugere evitar o pânico, não pagar em hipótese alguma e sair das redes sociais por um tempo. Com sorte, os chantagistas se esquecem de você. Foi exatamente o que esse britânico fez. O carpinteiro se expôs na câmera para uma tal de Angélica. Depois, a jovem ameaçou divulgar o vídeo para a mulher dele. Solteiro, ele respondeu que não pagaria nem se fosse casado. A polícia registrou 300 queixas desse tipo de crime ano passado. Em 2016, já são mais de 900. É preciso ter atenção até com a câmera aparentemente desligada. Há a possibilidade de um hacker ativar o celular e o computador sem que a pessoa saiba. Até um fundador de uma rede social já apareceu em fotos com adesivo tampando a lente. O porta-voz da Agência Nacional de Crimes afirma que todos somos vítimas em potencial. O Reino Unido criou recentemente a campanha para alertar que nem tudo é o que parece. Cuidado ao mandar nudes. O que cai na rede, fica na rede.